Pronto, o Uri chegou. Olá! Boa noite, já estamos no ar? Já estamos. Já estamos no ar. Boa noite, Juliana. Shavuotov, Raksameach. E é uma grande alegria poder compartilhar com você esse espaço no Tikkun Shavuot dessas... tantas comunidades judaicas reformistas do Brasil inteiro. A Juliana de Albuquerque é colunista do jornal Folha de São Paulo, doutoranda em filosofia e literatura alemã pela University College Cork, na Islândia, na Irlanda. Perdoem, na Irlanda. Eu não consegui nem entender a minha própria letra aqui. Na Irlanda. E ela também é mestre em filosofia pela Universidade de Tel Aviv. Aqui nós somos colegas, eu sou mestre em filosofia aqui na PUC de Campinas. Ela também é haverá do grupo Beihahad, de jovens adultos da Betel, um grupo de jovens entre 18 e 35 anos, muito, muito especial, que está começando justamente nesse ano de 2020. Juliana, boa noite. Boa noite, Yuri. Direto da Irlanda, você vai falar, então, hoje, sobre... Livros. Sobre livros. Nada mais apaixonante. Nada mais apaixonante. Nada mais apropriado também para o dia de hoje, para o evento que a gente está fazendo. Queria agradecer o convite do Yuri e da organização do evento por me receber aqui no Ticundo da Virada. E hoje eu vou falar com vocês na qualidade de escritora e de mulher judia, para falar da minha relação com os livros e de algumas leituras que me inspiram ou que me inspiraram ao longo dessa quarentena, dessa longa quarentena que a gente está passando por ela. Eu fiz duas leituras bastante interessantes e intensas nesses últimos dias do Primo Levi e do Vitor Frankel. Mas, antes de falar sobre eles, eu quero falar um pouquinho sobre como é que eu vejo a obra desses autores de origem judaica que eu tanto admiro. Tipo a Hannah Arendt, o Saul Bellow, o Howard Jacobson, a Susan Zontag, o Isaac Bachev Singer, todos eles portadores de uma herança cultural diversa, mas que encontram na tradução dos valores judaicos para a vida secular uma ponte de comunicação entre si e conosco também. Eu não sei se vocês conseguem ver a minha apresentação no PDF, eu espero que sim. Pronto, está aparecendo. Porque esse livro é diferente dos outros e nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre como é que a leitura de autores de origem judaica me ajuda a pensar sobre a condição humana, inclusive me colocando dentro desse contexto de também ser humana. O que me guia na leitura de autores de origem judaica é justamente duas lições, são justamente duas lições que a filósofa Hannah Arendt dá no texto que ela escreve na premiação do Prêmio Lesson em 59, que é o quê? Que o homem, ela fala que o pensamento ele é uma maneira da gente ter de se mover em liberdade no mundo. Pensar é também uma forma de agir. E uma coisa que me chama a atenção nesses autores que eu vou falar sobre eles com vocês hoje é justamente a maneira como eles encaram o pensamento. Eles encaram o pensamento como uma conversação, como uma espécie de diálogo antecipado com o outro. Quando você abre o livro da Hannah Arendt, quando você abre o livro do Primo Leivre, quando você abre um livro do Vitor Frankl ou de tantos outros autores judeus, você percebe que o que há ali é uma abertura para a polêmica, para a discussão e para se perceber aquele texto de várias maneiras diferentes. Mais ou menos como a gente monta a nossa própria relação também com a Torá, interpretando ela à medida em que a gente vai aprendendo a lidar com aquelas normas e histórias. Então, essas duas citações aqui, o que eu gostaria que vocês mantivessem em mente é justamente a questão do pensamento em pontuação, do pensamento neste momento que nós estamos vivendo, de, vamos dizer assim, clausura, de isolamento, e qual o papel que ele cumpre? Ele cumpre um papel muito importante que é de nos permitir manter-se em movimento no mundo. A liberdade de movimento e a liberdade de pensar, vou dizer a Hannah Arendt, são irmãs. E nesse ponto, eu acho que ela também é verdade, eu acho que a gente pode explorar isso depois. Então, eu quero que vocês também mantenham a ideia de fermentar cogniciones em mente, o que que é? Vamos traduzir isso para uma ideia de drops de pensamento, drops de questionamento, né? E é essa coisa, esse convite do fermento para se pensar que é exatamente assim que eu encaro a literatura feita no século XX por autores de origem judia. e outra coisa que eu acho interessante é a questão do diálogo com a tradição, né? Essa tradição que, conversando com o Uri hoje, mas cedo a gente estava falando, que é esse diálogo entre a tradição religiosa e essa tradução da tradição religiosa em uma nova tradição secular. e o Isaac Bashev Singer, ele diz uma coisa muito importante e que, para mim, é algo, é evidência na escrita desses autores que eu vou comentar com vocês, que é todo autor precisa ter suas raízes, né? Mas nenhum autor vai chegar e vai dizer que ele quer continuar uma tradição, porque a tarefa de continuar uma tradição é também uma tarefa, vamos dizer assim, de questionar aquela tradição e de perceber como essa tradição pode permanecer viva no contexto atual daquela vida, daquela vida que escreve. Juliana, deixa eu te interromper um instantinho para te perguntar, você trouxe já tantas informações relevantes, você fala sobre o diálogo com a tradição, você foi praticamente poética, você falou assim da tradição que sofre uma tradução para se tornar uma nova tradição, ou seja, uma tradição religiosa que é traduzida numa tradição secular, isso realizado por autores como Hannah Arendt, como Isaac Vachev e Singer, e que todo autor precisa ter suas raízes. Isso, você acredita que a mensagem passada pela Hannah Arendt, o texto de luta da Hannah Arendt, o texto forte do Isaac Vachev e Singer, tão particular e tão universal, se esses textos, se eles têm consciência das suas raízes judaicas, se isso subia como uma seiva, vamos dizer assim, para as suas canetas, para o seu texto, ou se não, se isso flui de modo inconsciente? Eu acho que tem os dois movimentos, sabe, Yuri? Acompanhando um pouco do que eu conheço, da biografia da Hannah Arendt, por exemplo, a gente vê que o judaísmo é um fator que está no inconsciente dela, porque, afinal de contas, foram os valores com os quais ela foi criada, educada, mas também ela meio que se engaja de modo consciente com o judaísmo a partir daquela situação de risco, de perseguição que se vai viver com a questão do holocausto. Então, ela, inclusive, problematiza isso numa biografia que ela escreve de uma personalidade do século XVIII, do final do século XVIII, começo do século IX, que é Arahel van Hagen, que, inclusive, foi uma mulher de salão, foi amiga do Goethe e ela vai falar sobre, a Hannah Arendt vai contar a história da Arahel como essa relação meio que tortuosa com a própria identidade judaica, um pouco também falando da própria Hannah. E o Isaac Pachev-Singer, eu acho que também tem isso, a questão do inconsciente, daquilo que ele escreve, como ele disse, sobre aquilo que ele conhece, e o que ele conhece é aquela vivência que ele teve durante toda a vida na Polônia, e depois eu acho que também tem um processo de luto, não sou especialista na obra dele, mas você sente, ele quer ler meio que dar vida àquela memória que está com ele, mas que não existe mais em lugar nenhum, como ele fala no discurso do Nobel, quando ele vai falar sobre por que escrever sobre ídios, não existe língua melhor para escrever sobre fantasmas do que o ídios, não? Você de alguma maneira responde à pergunta do Fabiano de Oliveira Machado, quando ele pergunta se é possível ver algum traço nas escritas desses autores com a realidade vivida por eles. Ah, sim, acho que a gente já respondeu. Já respondemos, e também agora em diálogo com a palestra anterior, com o Rabino Gershon, a Anitta Efraim e a Fortuna, sobre o ídios e seus fantasmas, o quanto isso dialoga com a nossa realidade atual, quando o podcast do Ibe, num tema sobre ídios, tem uma audiência inimaginável e mostra o quanto o ídios ainda fala alto a alma das pessoas e ainda provoca curiosidade também. Inclusive, fala muito alto a alma das pessoas que vem de uma outra origem, de dentro do judaísmo, no caso, para mim seria muito mais provável e eu curto muito a música em ladino, eu escuto Fortuna, horrores aqui em casa, mas para mim o ídios tem uma coisa especial, também eu acho que é essa questão da tradução, da secularização do judaísmo dentro do século XX, quem são as personalidades que meio que ficaram ligadas na nossa cabeça, é o Singer, é o Woody Allen, é o Saul Bellow, e todos eles meio que têm uma relação especial com o ídios, e com o ídios kites, isso é bonito, eu acho que isso é legal. O ídios kites, de alguma maneira, ele vaza, ele sai do meio as kenazi e ele preenche a alma judaica como um todo, não é possível dissociar o ídios da alma judaica como um todo. Exatamente, é o que eu penso também, às vezes eu fico pensando sobre isso, mas eu acho que é bem isso, Yuri. Fantástico. Então, é isso, todo autor, ele deve, segundo o Bacheves, ter as suas próprias raízes e até mesmo inventar as suas raízes, segundo ele, para poder escrever a partir da própria experiência. Então, você escreve a partir da sua própria experiência e é aquele conhecimento, é aquela ligação visceral que você tem com aquele que você está vivendo que vai fazer com que aquela sua mensagem se universalize. Então, é nisso que eu vejo autores como Primo Levi e como o Vitor Frankl dando uma mensagem que, na verdade, é uma mensagem universal que serve tanto para judeus como para não-judeus. E, quando a quarentena começou, eu vou agora descontrair, senão não vai ficar muito aula. Quando a quarentena começou, o primeiro livro que eu peguei para ler, eu terminei de ler O Léxico Familiar, da Natália Ginsberg, e imediatamente depois eu peguei É Isto, Um Homem, do Primo Levi. E, fiquei impressionada com a prosa do Levi, achei excepcional, seca, objetiva, e, ao mesmo tempo, bastante carregada de emoção. E, uma das frases que me marcou no livro foi exatamente essa que vocês podem ver na apresentação. Nenhuma experiência humana é vazia de conteúdo. E eu acho que é isso. Então, quando a gente fala no Primo Levi, no contexto que a gente está vivendo agora de pandemia e como ele pode nos ajudar, a gente não está se remetendo exatamente à experiência que ele nos narra sobre as vivências dele no campo de concentração. A gente está remetendo à mensagem que ele nos passa, que é uma mensagem que a gente deve estar sempre em alerta para que a democracia não descambe em algo totalmente nefasto, em um processo de brutalização do homem. E outra coisa, não vou narrar essas citações do Primo Levi por causa do nosso tempo é limitado, mas está na tela e vocês podem ver. Então, são citações que eu acho chave para a gente pensar o momento político da gente atual dentro desse contexto de pandemia. e com isso o Primo Levi vai falar como fala um pesquisador da obra do Levi, ele vai nos alertar para as populações, para o sofrimento das populações que dentro do nosso próprio, da nossa própria organização social, elas também são invisíveis, elas também têm a própria humanidade questionada pelos outros. Então, está aí uma mensagem importantíssima da obra do Primo Levi para a contemporaneidade, para se pensar não apenas a questão judaica e para se pensar a questão do homem, da condição humana em geral. nesse sentido, tem um historiador muito bacana chamado Tony Judge que escrevia vários ensaios para a revista New York Reveal of Books e ele tem um ensaio belíssimo sobre o Primo Levi na revista em que ele fala o seguinte, que o Primo Levi foi corajoso ao defender um humanismo sempre atento à preservação da memória individual e capaz de nos fazer confrontar os mais elementares aspectos do comportamento humano que, se não forem investigados e compreendidos, podem levar o homem à própria ruína. Eu acho que essa preservação da memória individual passa muito pela questão dos valores judaicos também. só uma observação rápida aqui sobre isso. E esse tipo de humanismo que traz o indivíduo para a problematização do indivíduo sobre o sofrimento individual dentro de uma comunidade que a gente precisa falar sobre ele. Não um humanismo que tenda a excluir o pensamento sobre o indivíduo mas um humanismo que abarque tanto a comunidade como o indivíduo pertencente daquela comunidade. Uma comunidade sadia ela só pode ser sadia a partir do respeito que ela possui pelo indivíduo. Esse mesmo humanismo do qual o Tony Judge vai falar em relação ao Primo Leve é algo também que a gente vai encontrar na obra do Vitor Frankl que foi o segundo livro a segunda grande leitura que eu fiz agora na quarentena pensando já em outro problema com o Leve eu pensei na situação das populações que nós temos no Brasil como a Fortuna mesmo ressaltou são populações que estão passando por muita necessidade e são populações que nós questionamos a humanidade delas cotidianamente por exemplo as pessoas em extrema miséria e até mesmo os indígenas a gente vê os velhinhos minha amiga Luisa Paito escreveu sobre os velhinhos agora na questão do coronavírus um texto muito interessante e o Frankl ele não vai pelo que eu percebi na leitura do livro dele ele não está tão ligado ao discurso político a discussão política mas ele está ligado a uma discussão que é afim e muito importante quando a gente pensa em política que é a discussão sobre a psicologia humana a questão de como nós lidamos com o conhecimento da nossa vida emocional o Frankl vai falar quando ele escreve sobre a experiência dele no campo de concentração sobre os estágios que caracterizam a resposta emocional do ser humano a uma situação extrema e o que é que está acontecendo com a gente agora tudo bem a situação nossa não é extrema pelo menos nós que estamos aqui acompanhando a nossa situação não é extrema ao ponto da gente se colocar nos sapatos do Frankl mas você está em casa você não pode sair você não pode ver a sua mãe que está em outra cidade você não pode frequentar um restaurante você não pode ir para o seu trabalho tipo eu estou há quase três meses sem visitar o campus da universidade e da sua estudante doutorado e do aula está tudo sendo feito online então esses estágios dos quais o Frankl comenta eles são interessantes para a gente pensar esse momento de vida e o momento também de estafa de fadiga moral que a gente está passando por ele o que é essa fadiga moral como é que a gente se se deixa cometer por fadiga moral a fadiga moral pega a gente por surpresa porque a gente não consegue mais lidar com o excesso de pensamento no que antes era trivial para a gente por exemplo eu vou para o supermercado eu tenho que pensar em não colocar a mão no rosto não tirar o óculos do rosto não tocar na máscara ficar a dois metros de distância de qualquer outro ser humano que esteja na minha proximidade isso tudo gera uma carga operacional vamos dizer assim no nosso sistema cognitivo isso acaba cansando a gente e tem pesquisa sido feita sobre isso e tal e eu acho que o Uri quer falar alguma coisa? é não eu ia te te comentar justamente sobre isso inclusive sobre a questão da exposição excessiva às telas dos celulares dos notebooks e tudo isso que causa um cansaço enorme nós chegamos no final do dia muito cansados a questão às vezes eu escuto de algumas pessoas ah, mas você está em casa você pode trabalhar você pode trabalhar e estar em casa significa a ansiedade em relação ao estresse de voltar para o seu espaço de trabalho de ver pessoas de ter um pouco de sol de você trabalhar e ter que administrar a criança que bate na porta hoje eu estava fazendo o serviço de shabat pela manhã e a minha filha que tem 3 anos de idade começou a bater insistentemente na porta e eu não sabia o que fazer porque eu estava no meio de uma oração e aí e essas coisas fazem com que a gente não relaxe a gente não tem tempos de relaxar né eu ia te comentar isso e eu queria aproveitar e te falar você falou do Primo Leves sobre o humanismo confrontar a preservação da memória individual e você falou do Victor Frankl falando da psicologia humana falando também de memória e do tempo presente de como lidar com a realidade no tempo presente a ligação que a gente pode fazer isso com o judaísmo no sentido mais religioso da importância da preservação da individualidade e ao mesmo tempo a necessidade do indivíduo desta coletividade né eu vou trazer duas situações Juliana práticas da nossa comunidade hoje nós tivemos um serviço totalmente voltado à memória o serviço de Iskor em memória dos falecidos do povo judeu dos mais próximos daqueles eu levantei aqueles que morreram durante a Shoah durante o Holocausto daqueles que morreram no período da Inquisição assim como a alma assim como o Yiddishkeit fala alto a toda a alma judia eu entendo que o Ladino e o Espírito Sephardi também fala alto a toda a alma judia da mesma maneira e e o que eu queria te trazer era assim por um lado durante o serviço que era coletivo o fato as pessoas começaram a enviar pelo chat do do Youtube os nomes dos seus entes queridos já falecidos e nós tivemos a gente acho que teve 30, 40, 50 nomes foi tão emocionante porque ao mesmo tempo que nós nos identificávamos com a dor de cada um cada um sabia das saudades e da dor que sentia em relação ao seu ente querido em particular a questão do indivíduo e a importância de compartilhar isso com a comunidade e eu também coloco isso pra você Juliana que mora na Irlanda e que hoje faz parte do Betel de alguma maneira através dos nossos serviços religiosos online através do nosso grupo de jovens então assim como a gente pode fazer essa ponte desse momento que nós estamos passando como você disse talvez nós façamos parte aí de um grupo que sente a pandemia mas não com o rigor e nem com a tragédia que algumas pessoas estão sentindo que a grande maioria está sentindo e que passando por essa situação mas o que que o Victor Frankl e o Primo Levi tem a contribuir por um momento que nós estamos passando por que que você lê justamente Victor Frankl e Primo Levi em 2021 em 2020 eu já estou em 21 pensando quando a gente termina essa história em 2020 na Irlanda uma moça judia nesse período de pandemia então a cidade onde eu moro na Irlanda ela não tem exatamente uma comunidade judaica estabelecida a sinagoga que existia aqui ela se não me engano encerrou as operações um ano antes de eu me mudar para cá em 2015 quando eu cheguei aqui o que existia era apenas um grupo de de outros imigrantes de outras partes aqui das ilhas britânicas vamos dizer assim que se encontravam para fazer um ceder de peça ou durante o Iopupu Rocha Xaná e e às vezes chamavam um convidado ou outro então não existia uma comunidade com a qual ou não existe ainda uma comunidade com a qual eu pudesse dialogar com a qual eu pudesse viver minhas tradições então desde que eu cheguei aqui eu tenho me sentido bastante solitária nesse sentido e foi um ponto que me trouxe até a Beitel no caso porque eu falei com isso com as amigas que a gente tem como o Uri e elas disseram olha Beitel está fazendo os serviços de Kabbalah de Shabbat de Shabbat online e aí eu fui porque era a questão do diálogo o diálogo com alguém que me fosse semelhante que estava faltando na minha vida e que para mim aqui tanto no isolamento da quarentena como no isolamento cultural de ser uma moça judia no país tradicionalmente católico eu vi nesses autores uma maneira de encontrar um diálogo de encontrar uma voz amiga de encontrar com quem eu pudesse discutir e também com quem eu pudesse viver os meus próprios valores então foi assim que eu cheguei no Primo Levi e no Victor Frankl agora na quarentena é nesse exercício mesmo de manter vamos dizer assim a chama do judaísmo acesa no meu cotidiano e pensar dentro de um contexto judaico vou dizer assim não sei se você responde Uri? eu acho que o Uri caiu será? bom é bem isso então e uma coisa que eu achei interessante também que o Uri levantou olha aí voltou uma coisa que eu achei interessante que o Uri levantou foi a questão da relação comunidade-edivíduo que foi uma coisa que a gente também levantou no serviço da tua discussão do serviço de xaharit na semana passada também Uri acho que até o doutor Mauro falou sobre isso um comentário na Torá e isso a questão do humanismo que zele pela memória do indivíduo precisa fechar? vai fechar e abrir novamente? como faz? não, não, não só pra te falar só pra gente fechar o nosso tema que nós estouramos o nosso horário então é isso a questão é a seguinte eu perquei a voz seja homem ou não estiver humanas e sempre faça parte da comunidade então eu acho que essas são as duas lições que esses dois autores nos oferecem nesse momento tá bom Juliana muito, muito obrigado muito obrigado a gente não viu o tempo passar e e a gente fica muito, muito feliz em sermos parte desse Tecún com outras tantas comunidades e nós vamos abrir agora espaço pro próximo pro próximo pro próximo encontro que agora eu não tenho a informação se o pessoal da produção puder me ajudar aqui nós vamos seguir então eu vou me despedir de vocês pra vocês seguirem com a próxima com a próxima palestra tá bom? gente uma boa noite e haxameach e a gente tem ainda uma longa noite nessa nossa travessia de Shavuot próxima atividade opa keynote speaker com o moderador Daniel Weiss o querido Rabino Sérgio Bergman presidente mundial da World Union for Progressive Judaism uma honra passar a bola pra esses dois queridos Daniel e Rabino Sérgio até mais e aí eu vou me despedir